As coreanas, elas são muito disciplinadas. Desde cedo, elas já têm o hábito de começar a cuidar da pele. Isso é fundamental. Imagine todos os dias você cuidando da forma correta, nutrindo, combatendo os radicais livres. Olha só como sua pele ficará sedosa, maravilhosa, prevenindo manchas, envelhecimento precoce, até mesmo a acne. Além dos cuidados com a pele no dia a dia, as coreanas têm outros segredos também que eu já contei. Então, após esse vídeo, se você ainda não assistiu, assista para saber os segredos das coreanas. Então, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal. A higienização vem em primeiro lugar. Você utilizar um bom sabonete, um bom higienizador, vai remover toda a impureza, toda a sujidade da sua pele. Sendo ela o quê? O resíduo da maquiagem, do protetor solar, da poluição, do sebo, que sua pele produziu excesso de sebo, suor e tudo mais. Primeiro, você tem que saber qual é o seu tipo de pele, porque se você está com a pele no estado sensível, você não vai usar um sabonete agressivo. Até mesmo se você tem uma pele alípica, que é uma pele seca ou até mesmo mista, você não vai usar um sabonete que possui muito lauril. O que é lauril? É um detergente. Essa concentração de lauril pode ressecar, desidratar, desnutrir e desequilibrar a sua barreira microbiota da pele. Então, como que você faz? No seu dia a dia, à noite, utilize um bom sabonete, um que você tenha na sua casa mesmo. E de preferência que seja um sabonete líquido, porque sabonete em barra tem muito mais lauril. Por quê? Por causa da contaminação. Não é de qualquer jeito. Esse produto é extremamente importante, sabonete. Esse daqui, por exemplo, ele é um dermocosmético. Não pode pegar, passar, enxaguar e fazer de qualquer jeito. Assim como as coreanas, elas também utilizam dermocosméticos. Por isso, sua pele são maravilhosas. Como que você utiliza? Você joga uma água morninha no seu rosto, e depois você pega, ó, um pouquinho dele com a pele úmida, ó, espalha no seu rosto, fazendo suave massagem circular, tá? Circular. Massageia, massageia por dois minutinhos. Que um sabonete comum não é assim, né? Você passa ali, já esfrega, enxaga e já era. Não. Dermocosmético precisa ficar na pele, porque ele vai desobstruindo as impurezas. E um sabonete de boa qualidade vai cuidar da sua pele. Ele não só serve, só para limpar. Tem sabonete com ação clareadora, para acne, anti-age, para várias alterações. E isso é muito bom, até mesmo para a pele que está no estado sensível. Depois faz o quê? Joga a água morninha de novo e finaliza sempre com a água geladinha. Sempre com a água gelada. Nunca termine com a água quentinha, morninha, certo? Então, quentinha é só para dilatar, facilitar que saia as impurezas, e depois você finaliza com a friazinha para fazer a vasoconstrição. Segundo passo, agora nós vamos usar a água micelar. Água micelar, o nome já fala, micelas. Ela vai grudar naquela impureza que o sabonete não conseguiu remover. Facilitando que sua pele vai ficar mais purificada e consiga realmente regenerar, hidratar. Água micelar, meia boca de baixa qualidade, tem que remover. Ela serve como um sabão. Água micelar de altíssima qualidade como essa, ela vai nutrir, regenerar, reparar, limpar, purificar, tonificar a sua pele. Essa daqui nós temos na nossa loja virtual, que é patricielias.com.br. A Patrícia já tem a minha e gosto muito. Utilize a sua. Bom, agora que a sua pele já está completamente limpinha, purificada, o que nós precisamos agora? Equilibrar o pH, a acidez da sua pele, para poder aumentar a imunidade, o micro-organismo. E você que acompanha aqui o canal, você sabe qual que é o próximo produto? Se você nos segue, é expert, é o tônico. Gente, a função do tônico é equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH, que é a acidez, você aumenta o micro-organismo bom para proteger a sua pele. Um bom tônico ajuda já na hidratação, um bom tônico já tem bastante vitaminas, minerais, e tem também tônicos específicos para cada alteração. Se você tem manchas de pele, tem tônico com ativos clareadores. Se você está com a pele sensível, tem tônicos que vai deixar tirar essa sensibilidade. Está com a pele muito acne e coliosa, tem ativos específicos. Mas saiba a função principal do tônico, equilibrar o pH e vai facilitar depois na hidratação. Ou seja, o hidratante que você utilizar depois, ele será muito mais potencializado. É extremamente importante a utilização do bom tônico. Você pode passar com o algodão ou você pode fazer assim apenas. Fecha o olhinho e xis. Viu? E espalha. Ele acalma, ele recupera, ele regenera, devolve as vitaminas para a pele. E agora chegou a hora da hidratação. A hidratação, você precisa saber qual que é o seu tipo de pele. É uma pele lipídica, alípica, oleosa, seca, eudérmica. Qual que é o seu tipo de pele? Ok? Sabendo identificar, você vai utilizar o produto mais apropriado para o seu tipo de pele. Um exemplo é esse daqui, que é o Time Reverse. O Time Reverse, ele é um serum creme. Seria para pessoas que têm pele mista e alípica, que é seca. Gente, o Time Reverse, ele tem um sangue de dragão. Todo mundo já sabe o que é o sangue de dragão. Poderosíssimo antioxidante. Uma boa vitamina C pode usar em qualquer tipo de pele. Vai depender da concentração e como que você utiliza. Se é todos os dias, duas vezes, dias alternados. Beve vitamina C de alta qualidade com batos radicais livres. Então, o que as coreanas fazem? Elas utilizam produtos que têm muitas vitaminas, minerais, e elas adoram hidratação com óleos também. Por quê? Porque lá o clima, ele é um pouquinho... Ele não é igual o Brasil, um país tropical, né? Lá a temperatura é um pouquinho mais amena. Então, assim, eles adoram um pouquinho hidratar a pele com óleos. Nossa, Tatiça, mas aqui não. Minha pele é oleosa, etc. Mas se você tem a pele mista, se você tem uma pele alípica, se você já é, já tá, sabe, na menopausa, pele um pouquinho desidratada, o óleo de rosa mosqueta é altamente regenerador. E lembrando até mesmo você que tem a pele um pouquinho lipídica, o que vai fazer a diferença de você nutrir completamente é a quantidade. Se você pegar um pouco assim, ó, encher a mão, não deve. Passar óleo puro, não deve. Misture uma, duas gotinhas no seu hidratante, né? Que seria o seu gel ou sérum e passa no seu rosto. Sua pele vai ficar maravilhosa. E isso à noite, tá? Não passe óleo de dia se você tiver uma pele oleosa. Mas elas também fazem o quê? Quando vai aplicar, não aplica de qualquer jeito. Isso que faz toda a diferença também. Elas adoram fazer duas coisas extremamente importantes pra frear o envelhecimento, que é a massagem correta e também a ginástica facial. Elas adoram isso. E toda vez que elas utilizam o creme, elas utilizam da forma correta, tá? Elas fazem, ó, passando pra cima, movimento circular. Sim, todos os dias é rega pra elas. Elas se sentem bem. Cada vez que elas fazem isso, elas percebem que a pele vai ficando mais iluminada, hidratada, previne os radicais livres, o envelhecimento e até mesmo as manchas. Porque os coreanos, eles também têm facilidade de hiperpigmentar, de manchar. Sabia? Então, por isso que eles, ó, investem bastante em um produto. O que que previne as manchas, gente? O protetor solar. É óbvio, tá? Apesar que o nome dele chama-se protetor solar, mas hoje em dia ele é um produto que também protege da luz visível. Então, ele é considerado o quê? Um fotoprotetor. Você não deve comprar um protetor solar que só tá escrito proteção contra radiação UVA ou UVB, emitida pelo sol e ponto, nada mais. Não. Seu protetor tem que ter antioxidantes, vitaminas, ativos clareadores, proteção contra luz visível também. É ele que vai prevenir manchas e o envelhecimento precoce. E isso, elas não abrem mão de jeito nenhum, de jeito nenhum. Elas utilizam corretamente todos os dias. Nossa, quantos produtos? Ainda não acabou não, gente. Um esfoliante, né? Fala, nossa, ela faz esfoliação. Faz. Uma vez por semana, no máximo duas. Elas fazem o quê? Uma suave esfoliação no rosto para eliminar as células mortas, impureza. E logo em seguida, ela utiliza uma máscara de boa qualidade, tá? Sendo ela máscara de argilas, tem máscara de várias outras propriedades, até mesmo do carvão ativo. Você já ouviu falar sobre carvão ativo? Gente, ele é maravilhoso para a saúde da pele, do cabelo, dos dentes, claramente. Se você interessou, fala sério. Como utilizar corretamente a quantidade e o que pode ou não ser misturado? Deixa aqui, ó. Se tiver bastante like, bastante comentário sobre eu quero saber sobre o carvão ativo, eu vou fazer um vídeo maravilhoso. E é isso aí, gente. Gostou do vídeo? Eu tenho certeza que sim. Coloque em prática. Mas agora lembre, ó. Pensou em estética? Pensou, Patrícia Elias? Um beijão no coração de todos vocês. Não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo e tchau, tchau. Você já assistiu os Segredos e Dicas das Pele das Coreanas? Se não assistiu, assista!